O que é que foi só um grão de cristal? O que é que foi só um grão de cristal? Olá galera do YouTube! Quem faça mais um vídeo pra vocês? Tá nóis, o que eu fiz agora? Um vídeo de Nebulos, né? Vai ser como o título aí, um bug do Nebulos Aqui... Hum... Que tipo assim Vai tá aparecendo a tela aí agora O jeito que vai Ficar o Google, tá? Foi, né? Legal? Gostou ou não? Se você gostou e continuou o vídeo, se gostou vai ser uma teu cu Porque eu não tô obrigada a fazer mais alguma coisa Tá bom, entendeu? Você vai pegar o seu controle E você vai botar ele em configurações Tá aqui em controle, vai botar relativo Ok? Você vai clicar em cima aqui assim Vai ficar desvirado pra direita, vai ficar bem rápido Entendeu? Vou repetir mais uma vez, pera aí Tá vendo aqui ó galera? Tá vendo aqui ó galera? Agora aqui em cima, você vai tá aqui ó Não tenho que levar na frente mais tudo só Você vai ficar... Não deu Você vai tá aqui, agora vai dar Você vai tá aqui no seu canto E tem essa bolinha aqui do gravador ó É o cara que você tá jogando Cadê? Você vai clicar assim Ah, não dá pra cima, se dá pra direita Mas bom, o vídeo foi esse Se gostou deixa aí o seu like Se não gostou também deixa o seu like aí pra me ajudar Me ajudar o canal aí pra continuar tendo o vídeo aí Meu nome é esse, pode tá? Valeu, falou e foi! Tchau 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 Tchau